Olá, meus amigos! Quantas pessoas estão a ver? 226 pessoas! Olá a vocês! Olá, gente! Olha, podem-me seguir nas minhas redes sociais, é só adicionar Ricardo Jorge, oficia só nas redes sociais! Um grande abraço para vocês! Ricardo Jorge! Ricardo Jorge! Oficial, ok! Muito obrigado! Oficial, ok! Agora estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei onde estou, carente desse amor, de saudade As luzes sem apagar, o sol já despertou Eu só não vou embora, pensei em alguém que chore É assim que eu estou, só tu estás a mim Te vejo em cada rosto, no sol do meu olhar, na luz do meu pensar Estás na gelada do louco, ou será? Será que estás pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que choras para dormir? O ouvindo o meu grito de amor? O ouvindo o meu grito de amor? Sentido o passivo Será que choras de nada a ouvir Ouvindo o meu grito me pôs Será que estás pensando em mim? Sentido o que eu sinto Será que choras de nada a ouvir Ouvindo o meu grito me pôs Será que estás pensando em mim? Sentido o passivo Será que choras de nada a ouvir Ouvindo o meu grito me pôs